Evangelho do dia com reflexão Evangelho de hoje desta quarta-feira dia 13 de março Evangelho segundo São Lucas capítulo 11 versículos de 29 a 32 Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer Esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os linivitas, assim também será o filho do homem para esta geração No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão No dia do julgamento, os linivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Porque as pessoas acreditaram tão rapidamente na pregação de Jonas E foram tão lentas para acreditar na pregação de Jesus, de Cristo Jonas pregou a possível destruição da cidade O povo não tinha escolha, conversão ou destruição total Jesus prega o amor Ele é aquele que está à porta e bate Cristo é o bom pastor que entra pela porta Essa pregação é mais demorada É um anúncio que precisa convencer a mente e tocar o coração de cada um A pregação de Jonas era ancorada na ameaça e no medo Mas esse tipo de doutrina pode ser muito passageira Pois superada a ameaça, pode cessar também o seguimento A doutrina de Cristo pode ser mais demorada para ser compreendida Mas uma vez acolhida, é como uma casa construída na rocha E que nada pode abalar Sigamos o Senhor Não pelo temor Mas sim pelo chamado amoroso Buscai antes o reino de Deus E todas estas coisas O serão acrescentadas Foi a força do teu amor Foi a força da tua paixão O que me fez desejar estar aqui Novamente me enregar E até a próxima E até a próxima E até a próxima Obrigado.